Olá meus amores, bom dia, tudo bem? Nós vamos lá continuar e nós vamos lá com nossas atividades de casa, tá? Hoje nós vamos fazer a fecha 21, de formas e formas, vou estar aí, tá? Sabemos que cada objeto tem uma forma, sabemos também que os objetos podem ser encontrados em todos os lugares, não é mesmo? O que vocês vão fazer nessa atividadezinha aqui? Vocês vão fazer um passeio temático no espaço de fora da sua casa. Você vai lá passear, vai procurar o que você encontra lá nesse espaço, as formas, né? Você vai procurar lá que formato que tem os objetos que estão lá de fora da sua casa, tá? Depois que você observou direitinho, você vai estar fazendo essa na fora, tá? No quadro lá, você vai representar essa forma, esse objeto que você escolheu lá, que estava no espaço da sua casa, tá? Você vai desenhar ela lá. Aí você vai observar direitinho e vai olhar que forma geométrica representa esse objeto. E vai estar desenhando no quadro B, combinado? Daí, se vocês quiserem seguir, vocês vão estar fazendo uma outra atividadezinha, que é a nossa aula de educação tecnológica. O que vocês vão estar fazendo, tá? A mamãe vai estar colocando um vídeo para vocês estarem colocando da música bicicleta de toquinho, tá? A mamãe vai colocar lá, vocês vão prestar atenção, tudo que vai aparecer nesse vídeo de interessante, as letrinhas, que de formato que tem essa bicicleta bem legal. Depois que vocês estarem direitinho, prestar bastante atenção, né? Vocês vão pegar as pecinhas e vai estar fazendo uma bicicleta bem bonita, bem diferente. Vai estar tirando o quê? Uma fotinha e vai estar me mandando, porque eu quero ver quais essas bicicletas diferentes, que tamanho, se elas são coloridas, né? Então, vou estar esperando essa fotinha. Combinado? Beijo, até a próxima!